Esse é o DJ Metralho, mais brabo de Sorocaba E aí novinha, vou te dar-lhe o papo reto E aí, e aí novinha, vou te dar-lhe o papo reto Hoje você vai transar com os profissionais do sexo Hoje você vai transar com os profissionais do sexo Uma boteia, cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho das Pontiane 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 Esse é o DJ Metralho, mais brabo de Sorocaba E aí novinha, vou te dar-lhe o papo reto E aí, e aí novinha, vou te dar-lhe o papo reto Hoje você vai transar com os profissionais do sexo Hoje você vai transar com os profissionais do sexo Hoje você vai transar com os profissionais do sexo Hoje você vai transar com os profissionais do sexo Uma boteia, cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho das Pontiane Lá vai pirocadão, no grelho das Pontiane E aí